Só pra variar, eu quero falar de X60 com vocês. Lifan Fratello, o Ivan, trazendo uma promoção junto com a Copa, aqui no Brasil. É isso aí, Márcio. É isso aí. Junto com a Copa, a gente tá com preço especial. É um preço a partir de R$ 55,990. Catálogo nosso de entrada completo, tá? É um catálogo mais completo a partir de R$ 62,900, que é a nossa VIP. A gente aceita o usado na troca. Temos toda a oficina aqui embaixo com revisão, com garantia da fábrica, da Lifan. Então, traz o usado aqui pra gente, a gente faz a avaliação e, com certeza, o cliente sai de X60 aí. Ganha na concorrência porque é um carro completo e esse preço tá imbatível, né, Ivan? Com certeza, Márcio. Nosso carro é completo de série. No mercado, hoje, o nosso preço tá batendo qualquer valor. Então, traz o carro aqui pra gente, liga se precisar, a gente vai à casa do cliente. R$ 55,990, preço promocional pra Copa. Oswaldo Reis, número? Número 30, telefone 3366-7676. Vamos torcer pelo Brasil e vamos trocar de carro? Venha aqui na Lifan, fratello!